Facilita o pagamento? Três vezes sem juros. Três vezes sem juros. E pra comprar na tacada, um mínimo de 30 reais. É Palácio das Pratas pra você incrementar o seu bolso, vendendo bastante agora pro dia dos namorados. Certo, tá, viu? E tem muita ideia boa de presente. Agora, se você não sabe ainda, se leva a gente pra vender, compra um mostruário completo com 50 peças, custa 18,90 e você já vê se você gosta do negócio. E se gostar, olha quantas peças maravilhosas pra incrementar o seu mostruário. 89 centavos corrente com pingente, tem argolas variadas, são vários modelos. Tem os brincos, gente com pedra sem pedra, todo folheado em ouro branco, ouro amarelo. Tem bastante variedade. Brincos ciganos, anelzinho com toda a variedade de pedrinha e de desenhos diferentes. O par de alianças também, olha, a partir de 89 centavos. Essa daqui custou 89 centavos. Enfim, tem toda a variedade, tudo com 50% de desconto. Até um conjunto maravilhoso como esse, tá super barato, pro Dia dos Amorados vai vender muito, 4 reais e 50 centavos, certo? Tem que vir pra cá. A loja é completa, são quantos mil itens? Mais de 8 mil itens. Mais de 8 mil itens. Você pode comprar à vontade, o que você não vender, eles trocam. Tem, olha, todo tipo de cordão, de anéis, a linha moderna que tá se usando, os colares mais grossos, com a medalha. Do jeito que você procura, com o precinho que você quer pagar, aí 50% de desconto é aqui mesmo no Palácio das Pratas. De segunda a sexta-feira, das 9 às 6, no sábado, das 9 às 2, no Largo do Paissão, dos 51, na Domingos de Moraes, 1210, Vila Mariana, e na Desembarcador Bandeira de Melo, 422. O telefone daqui? 2, 2, 2, 7 mil. Vem pro Palácio das Pratas. Vem pro Palácio das Pratas.